Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Olha eu aqui de novo aqui, né? Estou aqui no meu quarto, só que hoje tenho novidade. Hoje eu vou fazer uma cama posta, ou vou tentar fazer, né gente? Vou tentar fazer. Eu comprei umas coisinhas pra mim poder estar fazendo essa cama posta. Eu já arrumei aqui a cama, ó, né? Já arrumei. Quando eu arrumei a cama eu gosto de estar passando. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse produtinho aqui, ó, que é o bem-estar, ele é um antibacteriano, tá? Eu compro ele da abelha rainha e ele é muito bom. Vou passar aqui e vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Ó, ela tá a pistão tudinha aqui no fim da minha cama. Depois que eu arrumo ela, Eu vou ver aqui em cima do travesseiro. Ele ajuda a matar fungos, né? Aqueles ácaros, ele ajuda a eliminar tudo isso daqui. Bom, já fiz isso. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui. Olha, gente, comprei esse joguinho aqui de cama aqui, ó. Ele é um cobre-leito. Tô achando feliz. Pela foto aqui, vai ficar muito bonito. E adivinha onde eu comprei, né, gente? Lá no Miro Bordados. É muito lindo as coisas de lá. Então eu comprei ele. E pra complementar, também comprei essas duas capas de almofada. Pra mim tá colocando junto, pra ver se fica, né? Parecida com uma cama posta, né? Olha aqui, gente. Já preparei aqui. Olha como tá o sol hoje. Tá lindo, ó. Que iluminado que tá hoje. Tá bem gostoso hoje. Bom, deixa eu baixar um pouquinho a câmera aqui. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ó. Peguei aqui duas amontadinhas. Pra mim tá colocando essa amontadinha rosa. Deixa eu fechar um pouquinho a cortina. Pra não ficar pegando muito claro em mim. Vocês vão estar me vendo direito. Vou acender o meu flash. Aqui. Bom, então eu peguei tudo pra mostrar. Vou tá colocando essa... Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Olha aqui, gente. Eu já coloquei a coxa. Coxa não é um cobre-leito, né? Esse aqui. E coloquei as duas amontadinhas rosa. É um rosê, né? É um rosê, tá? Amontadinha. Daí eu tinha esse Esse cobertorzinho Aqui fininho Eu coloquei ele também aqui, né? Pra dar um charme Aqui na cama, o que vocês acharam? Ficou bonito? O que que... Eu tô gostando, deixa eu arrumar aqui a viradinha Eu tô gostando, gente, olha Como ficou Ai, eu nunca Fiz assim uma caminha bosta, gente Olha que bonitinho que ficou Ficou bem legal, né? Opa Olha o tamanho pra vocês Aqui, ó Ficou legal, né? Agora eu vou dar uma limpadinha nos móveis Tirar um pouquinho a poeirinha Vou tá passando Esse produtinho aqui, né? Que eu já passei da outra vez, que vocês já conhecem Vou tá passando ele aqui de novo Pra ficar bem cheirosinho o quarto Uma delícia E vou também dar mais uma espirradinha do meu antibacteriano Esse aqui, gente, ó Vou espirrar em tudo aqui, em cima da cama Que ajuda a eliminar as bactérias, gente Né? Às vezes tem gente que tem alergia Esse produtinho é muito bom Vou passar aqui também na cama do meu filho Do Eduardo Pronto A cama já está Desinfetada Só vou dar uma passadinha de pano lá no móvel Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Hoje eu vou estar limpando aqui o chão com um mope Esse mope aqui, ó, gente Eu comprei uma vez e gostei muito dele, viu? Ele é muito bom Eu gostei Principalmente quando você lava a casa Que você quer tirar toda a água Ele é maravilhoso, esse mope aqui Aí você passa, você puxa aqui o gatilho Ele enxuga toda a água É muito bom pra enxugar a água da casa Quando a gente lava Mas eu vou estar passando o pano Passando o mope aqui no chão Que ele tá já limpinho É só pra tirar a poeirinha mesmo E eu vou estar usando esse produtinho aqui Pra ficar bem cheiroso Quem de vocês gosta de passar Produtinho de cheiro na casa? Tem gente que não gosta, né? Tem gente que já prefere uma casa sem... Sem muito cheiro Às vezes a pessoa tem um pouquinho de alergia Né? Daí se a pessoa tem um pouquinho de alergia Às vezes prefere sem cheirinho Mas eu adoro Um cheirinho na casa Eu acho que casa... Limpar a casa sem cheirinho Não é limpeza Você pensa assim também, gente? Gente, espero que vocês estejam gostando do vídeo, tá? Espero que vocês estejam gostando Espero que vocês estejam gostando aí, tá? Agora acompanha aqui Eu gostaria de pedir Pra você que tá vendo o meu vídeo Que apertasse o botãozinho de se inscrever Me deixasse um like Ficaria muito feliz, viu? Se você puder tá se inscrevendo aí no meu canal Tá? Olha aqui Olha como ele tira bem Ele não deixa marcado o chão, gente Esse móvel Não deixa Ele deixa bem... 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 Se você puder tá se inscrevendo aí no meu canal Eu peguei lá já O sapete Ela acaba lá tomando sol No muro E agora eu vou dar uma burinçadinha Daquele... Acho que você quer ir Ano Da abelha rainha, ó Vou espirrar nele todo Lá fora eu bati ele lá Lá fora, sabe, gente? Dei uma chacoalhadinha nele Coloquei ele no sol Mas ele tá limpinho Tá limpinho Aqui é o outro É só mesmo pra... Tirar poeirinha, né? Deixa eu colocar o que ele é Ai, que gostoso, gente Como é gostoso, né? Ficar assim... Ficar a casa limpinha Quarto limpinho, né? Tão bom Vou mostrar mais uma coisinha aqui, gente Ó Lá no Miro também tava de oferta, gente A gente aproveita as ofertas, né? As calças lá, ó Esse aqui 20 129, gente Ó Ela tava por 69,90 Olha que linda essa Olha que gracinha Olha aqui embaixo Eu amei Essa aqui é da Emporio, gente Ó Eu achei linda Você tem Emporio mesmo, né, gente? Segunda linha A segunda linha deve ser da Emporio Aqui essa outra aqui também Olha que linda Essa aqui é da Denim É de Denim, ó Olha que linda Olha a lavagem dela que bonita Eu gostei dessas duas calças, gente Agora não sei se eu vou ficar com as duas Se eu fico com uma só O que vocês acham? Deve aproveitar a promoção? Então é isso aí, ó Eu comprei lá O meu jogo de cama, né? Pra fazer foto Essa aqui também tava de oferta Que eu achei lindo Olha só quem tá aqui, gente Parecendo uma madame Quem que é que tá aqui Parecendo uma madame? É a Mia? É a Mia, gatinha Mia? Hein, Mia? Que linda, gente Olha aqui, gente Tá a cachorrada aqui também Já veio aqui A Jujuba, como sempre Judiana da Julie, né? Né, Julie? A Jujuba judia de mim, mãe A Jujuba judia Para, Jujuba De judiar E vai lá com a Mia E esses três São meus animaizinhos de estimação Lindos Que eu amo Né, Julie? Bom, meninas Esse foi o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado De eu estar mostrando aqui A minha cama posta Olha aqui Já tô até sentada nela Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Se inscreve Deixa um like pra mim também Tá bom? Grande beijo Que a todos Com Deus Olha quem vem vindo aqui Oi, Mia Olha quem subiu o quê? Meu Deus Vou estragar toda a minha cama Que eu acabei de arrumar Beijo, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau